mas o legal é que eu posto de novo só marca na hora que ganhar não falar não e é a segunda vez mas magrinha mas magrinha É muito louco Pode ficar. Para de me espremer vocês, é isso? Fecha essas asas, tá? Tadinha. Deixa eu ficar. O que é o que é o que é o que é? Obrigado.